Gente, olha só o que nós vamos fazer hoje! Que fofura! Bonequinhos pra você decorar a sua casa pra esse Natal. Se você não quiser decorar a casa, você pode dar de presente. Se você também não quer dar de presente, quer ficar pra você essas fofuras, você pode fazer pra decorar a mesa. Vai bem pouquinho tecido, é bem fofinho e muito fácil. Continue assistindo o vídeo que eu vou mostrar pra vocês como fazer esses Papai Noéis bem fofinhos. Então, gente, eu vou mostrar pra vocês o que nós vamos precisar pra fazer o nosso boneco. Todos os moldezinhos pra vocês lá no blog, eu vou deixar o link já no box de descrição pra vocês acessarem lá. Então, esse é o corpinho, duas vezes a parte do corpo. Nós vamos precisar desse pedaço aqui, ó, que vai ser costurado na parte de baixo. Um pedacinho de papelão que a gente vai colocar por dentro. O papelão é do tamanho do fundo e esse papelão vai por dentro do boneco embaixo, que é pra ele ficar em pé. A barba do Papai Noel, eu tô utilizando a pelúcia, esse pelinho branco. Mas você pode usar aquele lã de cadeirinho também, pode ser. E se você não encontrar nenhum dos dois, você pode utilizar o feltro, em último caso. A parte de baixo, eu vou fazer com tecido branco qualquer. E a mesma coisa com o bigodinho. Vou costurar em toda a volta, vou cortar um pedacinho dele e vou desvirar. Vamos pra máquina, então, costurar. Então, gente, olha só. Ó, eu já costurei e desvirei, abri atrás pra desvirar a parte da barbinha. Então, agora eu vou colocar em uma das partes do corpinho, vou dar uns três dedos da base, da parte de baixo, ó, centralizar bem. Agora, eu vou lá na máquina e vou costurar a barba aqui no lugar. E depois que a barba estiver costuradinha, eu já venho com a outra metade, costuro toda a volta e deixo aqui embaixo aberto pra colocar esse pedaço aqui, que é o fundo. Então, gente, eu já desvirei aqui o nosso bonequinho, agora eu vou encher com esse plumante. Eu coloquei o fundo, só que eu deixei a abertura pra gente colocar o enchimento. E eu não vou encher essa pontinha, porque é pra fazer aquela viradinha do chapéuzinho do Papai Noel. E eu costurei uma fita porque eu vou colocar um pompom nela, vou fazer diferente do outro. Então, a gente vai pegar agora aquele papelão que a gente separou pra colocar dentro e vamos colocar aqui dentro, que é pra o nosso boneco ficar em pé. E agora, eu vou fechar aqui costurando. E pra dar um acabamento já aqui embaixo e deixar tudo mais bonitinho, é que eu coloquei o pompom, praticamente circulando o papelão, ó. E aí, tapando já a costura que a gente fez. E aí, tapando já a costura que a gente fez. Pra fazer o pompom daqui, eu recortei um círculo, que depois eu vou deixar lá a medida também pra vocês. E vou fazer aqui como se fosse um fuchico. E aí, gente, olha só. O próprio pompom já faz um pezinho pra o gorrinho ficar pro lado, ó. Bom, vamos dar cara pra esse Papai Noel, né? Aí, o que que eu fiz, ó? Eu peguei o círculo da carinha e colei no papelão, o círculo de tecido. E eu vou colar ele aqui na carinha do Papai Noel. Agora, eu vou colar o bigode. Aí, o nariz, eu já comecei a fuchicar aquele pedacinho de tecido que eu falei pra vocês, que era o menor. Aí, vamos colocar um pouquinho de enchimento dentro, não precisa muito. Antes de colar o nariz dele, eu vou fazer os olhos. Você pode usar também uma caneta permanente, não precisa ser pra tecido. E agora sim, vou colar o nariz. E pra ele ficar mais caracterizado, vamos fazer as bochechinhas. Eu uso sempre o giz de cera, eu já falei pra vocês. E aí, olha, gente, que coisa mais fofa. E aí, gente, eu resolvi colocar um lacinho vermelho e coloquei na barbinha do Papai Noel, que é pra dar um contraste bem grande, e o botãozinho verde. Ah, eu acho que ficou bem fofinho. E daí, dá pra fazer vários e de várias cores também. Esse com pompom e esse aqui com pingente douradinho, que ficou bem fofinho. Ah, ficaram bem lindos, eu acho, gente. Eu tô sempre falando que as minhas coisas ficam bem lindas. E então, é isso. Espero que vocês tenham gostado e que vocês façam, porque eu vou deixar os moldes todos lá no blog. E o link já está aí no box de descrição, pra você só clicar e ir direto pra lá, tá bom? Então, é isso. Um beijão pra todos vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. E aí Tchau, tchau.